Abertura Querendo aparecer, por que você Mandou DM pra ela? Eu fui xingada de Reportar, tipo assim, ah, os criadores Se pronunciaram, ah, você não quer dar opinião? É, não, então E aí, cara, e aí, sua isenta Isentona, vai ter que ir do muro Olha só o problema, se você não falar nada Você é isentão, se você fala alguma coisa Você é criador de conteúdo, sua opinião não vale Porque você é pago pela Netflix, o Pix caiu Então você é aproveitador Só que o que a galera que faz esse tipo de Acusação não entende É que, cara, esse argumento Faria um sentido se a Netflix Fosse o único anunciante do planeta Terra Porque o que mais vale pro criador de conteúdo É a sua credibilidade, é a sua autoridade Você nunca ia colocar isso em risco Pra defender uma empresa multinacional Se você realmente não acreditasse Se eu conheço a Carol Moreira, ela não tem um pingo de maldade Em nenhum osso do corpo dela Se ela tivesse achado que aquilo era plágio Vocês não tenham dúvida, ela ia ser ponta de lança Atacando Netflix, ela ia ser a primeira a falar E como ela foi uma pessoa que fez uma cobertura Muito, sabe, em cima Entrevistou o elenco Ela tava lá e ela fez stories Ela fez tweets se pronunciando Ela foi super honesta, super sincera Falou com carinho Falou, defendeu a Mari Falou pra galera conhecer o trabalho dela Elogiou o trabalho da Mari Só que no final ela tinha uma conclusão Que não há plágio E eu concordo com ela Eu também não acho que há plágio Cara, é opinião, velho Qual é o problema? A sua opinião é a opinião dela Exato Mas é isso, a sua opinião não tem legitimidade alguma Porque você tá sendo pago pela Netflix Esse que é o argumento da turba do Twitter A gente teve o mesmo problema com a série do Nova do Senhor dos Anéis Anéis de Poder Que veio aqui o pessoal do Bolseiro E Tolkien Talk Mas aí não, eles não podem ter gostado da série Porque com certeza eles estão sendo pagos Pela Prime É incrível, cara Todo mundo vai nisso Vocês são pagos pra não sei o que Quando veio o Dória aqui A gente era pago pelo Dória Vem o político que ia Tá pagando pra ele vir Mas você ganhou uma calcinha apertada do Dória Quanto vale aquilo? Pô, cara Aquilo vai valer um dinheiro, hein Porra, Dória Quando você morrer Você vai vender essa calça Me desculpe Traz de volta a calça Cara Você pegou a calça? Sério em você Eu tô ligado, hein? Hoje eu tô usando uma calça 36 Olha aí Ele usa 36, cara 36, achei que era menos até Nossa, porque a cinturinha dele é isso aqui É, é muito, muito pequeno Mas é isso, cara O que mais me deixa triste É a bagunça É a má vontade É a má fé De uma galera que não se deu ao trabalho De assistir e ler Cara, tá tão fácil Sabe, se você tem tanta certeza Por que você não consome, né? Não, não, não Mas vai ter Só que vai virar corte Vai ter polêmica Sabe, e eles são vendidos e tal É, de qualquer forma assim Eu acho que mesmo se a pessoa Tivesse lido e assistido Ainda assim Não é motivo pra você xingar Dessa forma Claro Você acusar E eu acho que esse é o problema da internet também A galera é muito terra de ninguém Nas coisas E tipo Todo mundo é bem corajoso na internet É E aí Isso é uma mudança que tem que acontecer, cara O cara tem que ter o RG O CPF dele Na conta A galera tem que saber quem é a pessoa Porque a gente A nossa cara tá lá O pessoal sabe quem é a gente Sim Agora esses Naruto lá Você não sabe quem é Exato Você pode estar discutindo com um cara de 14 anos Ou com, sei lá Um outro cara E a maioria da galera não quer nem debater Não quer conversar Não quer, eles querem zoar É O Twitter é um lugar da galera zoeira Da galera trollagem Sabe, a gente quer ver o Defante ser preso Na encatar A gente quer ver, sabe A bagunça é essa E a gente não pode reclamar O Twitter é isso Todo mundo já zoou Já fez uma trollagem também Então você tem que aceitar o Twitter da forma que ele é Isso sempre vai ter É por isso que eu optei Em dar a minha opinião em vídeo Pra galera saber Ver o meu rosto Tem mais tempo pra defender Não, nem só mais tempo pra defender Eu acho que quando você tá escrevendo Não tem tom É Sabe, então realmente Você não consegue transmitir A sinceridade e a honestidade Agora quando você tá falando Muda tudo Ela fez story também Ela fez É, mas stories aí também Some É 15 segundos, sabe É Enfim Eu achei assim Super descabido Esse lance do Ah, a Netflix tá pagando O Prime tá pagando Porque a gente já foi Patrocinado aqui Por o streaming também Cara Cara, você não tem obrigação Nenhuma De falar bem ou mal Os caras nem perguntam pra você Eles não interferem Eles não ficam pesquisando Ela já falou mal Da Netflix Cara, eu já falei mal de tudo Com certeza eu já falei mal Da Netflix Claro Em algum momento Já falei mal da Prime Que era ruim A forma de navegar Melhoraram Netflix já meti pau Em uma série e outra Cara, você acha que os caras Vão deixar de anunciar Porque você Falou bem ou falou mal Eles não estão afim Eles querem um profissional Que tem liberdade De falar qualquer coisa E eles vão continuar patrocinando E mesmo numa crítica Ele não detém a tua opinião Se foi plágio ou não Entendeu? A Netflix não ia falar Defendam aqui Ela vai querer também saber Vai querer que o negócio Seja resolvido E ela ia chegar pros caras E falaram Vocês plagiaram mesmo? É, e o negócio ia ser Na real entre os criadores E a quadrilice Aí teve uma outra questão também Que eu acho bem Bem problemática É a forma como Os criadores se defenderam Ah é? Porque você pode até puxar Tá fácil de puxar na internet também Aí tanto o Barã Bodar Como a Yanti Se você colocar no Google Criadores de 1899 Defende de plágio Aparece já as versões traduzidas Porque a Yanti Ela nem usa a rede social O primeiro post no Instagram dela Falando disso Ela não tem nada no Instagram dela É o único post que tem lá Na conta dela no Instagram Eu segui ela Na terceira Ou segunda temporada de Dark E era daqueles de solicitar Ela me aceitou agora Olha que maravilhosa Ela abriu Ela já deletou esse post? É porque ela voltou Pra se pronunciar Não, ela deletou o Instagram Ah, ela deletou o Instagram? É Ah, então que bom Que a internet tem prints aí O Barã Bodar Eu acho que ele foi mais assim Mais cauteloso Ele falou Gente, a gente não Não plagio nada A gente não conhecia o trabalho Dessa quadrinista e tal A Yanti Ela já termina Meio que acusando A Mari de ser aproveitadora Falou assim Olha, se você fez isso Pra vender mais quadrinhos Bela jogada Assim que ela termina O statement dela O que eu acho Não precisava também Mandar um shade dela Não precisava dar uma cutucada Mas tá na internet Tá fácil de ver E os dois criadores da série Se defendendo Negando o plágio E meio que dando uma cutucada Também no final E é chato, cara É chato porque você vê Uma pessoa Que tá lá sendo atacada De tudo que é lado Ela tá sendo atacada Sendo defendida Eu acho que a gente Se sente muito atraído Pelo underdog Quando você vê Uma quadrinista brasileira Falando que ela foi Roubada do sonho dela Meu, a gente se sente Muito atraído Pra defender isso Sabe É um negócio Você quer defender A pessoa que tá sendo Injustiçada Esse é o primeiro Também eu acho Que isso conta bastante Esse é o primeiro Sentimento que você tem Ao ler a thread dela Que é super emocionante É, da aventura de pio Também Você vê, né A capa do livro Do brasileiro E isso foi plágio É, um barco De uma criança Com um tigre E lá também A mesma coisa Isso foi E aí ficou Ficou isso da gente, né De, porra De novo vai acontecer Aí você fica meio revoltado Exatamente Já tem o histórico É, é tudo muito revoltante Tudo muito triste É uma pena que isso aconteceu Mas, se no final das contas Servir pra divulgar O trabalho da Mari Pra quem sabe Ela transformar o quadrinho dela Numa série no filme Não, com certeza Teve uma atenção Pro quadrinho Eu li, você leu Leu, muita gente não leu E eu não conhecia O trabalho dela Eu acho que quando cria Esse sentimento também Você vai querer saber mais Do artista Você vai ler outros quadrinhos